Olá estudantes, gostaria de parabenizá-los pelo empenho, pelo esforço, pela dedicação nesse período que tivemos em casa. Vocês assistiram as videoaulas, fizeram as atividades, fizeram as aulas online, estão de parabéns. E agora, gostaria de deixar aqui, na descrição desse vídeo, algumas recomendações de férias, algumas recomendações divertidas e que vocês podem aprender bastante também. Tá bom? Então façam, divirtam-se bastante, realizem as atividades e boas férias, crianças, aproveitem bastante. Um beijo, tchau!